Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais um Play It Again. Comigo, Raul Aguilera. E com os convidados de hoje, o DJ Gil Riquerme e o promoter Tiaguinho Santos. A gente vai falar um pouco sobre as festas, sobre a noite de São Paulo e sobre o que está acontecendo em geral aí hoje dentro da música eletrônica e dos agitos noturnos da capital do estado de São Paulo. Então, vai isso aí. Está um áudio aí? Está entrando? Opa, entrou. Legal. Então, temos aí a primeira música, com um balo aí, com a trilha sonora do Gil Riquerme. Gil, por que você escolheu justamente o S-Express para abrir aqui hoje? Bom, essa música, ela é assim, um divindor de águas para mim porque foi a primeira música realmente eletrônica que eu ouvi. Eu tinha 14 anos, eu ouvi na balada e falei, putz, meu, é disso que eu gosto. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. Mas com 14 anos dá para sair na balada? Onde era isso? Isso no Paraná, né? Ponta Grossa. Você, é, você veio de Ponta Grossa. Como era o nome do clube que você ia? Chamava Clube Verde. Ah, não era a tal da Magic, não, né? Não, a Magic também era legal, mas essa música eu ouvi a primeira vez lá. E assim fui sugado, nunca mais voltei. Ótimo, faz tempinho. E acho essa música maravilhosa até hoje. Você é da época da Aced House, né? Aced House. É Tim from S-Express. Vamos ver a capa, mostra aí para o pessoal. É um disco fácil de achar nos cebos, S-Express. Opa! E aí, me conta demais, como é que você começou a tocar então? Como é que foi essa história de você... Você frequentou bastante à noite, depois você virou DJ, como é que foi? É, na verdade, assim, eu nunca imaginei que ia virar DJ, né? Eu sempre saía à noite, desde então, né, com 14 anos, eu fiquei muito maravilhado com aquela coisa da música eletrônica, de ter um cara botando um som, trocando discos. E para mim bastava ficar dançando e ir ali a noite inteira. Então, assim, virar DJ, até por acaso, por conta da técnica, era uma coisa assim que eu falei, nossa, mas isso eu nunca vou conseguir fazer, entendeu? Que era mixar duas músicas sem sentir a passagem de uma para a outra. Então, assim, falei, não, isso aí eu nunca vou conseguir fazer. Então, eu vou, eu comecei a admirar muito os caras que conseguiam fazer isso, né? Então, é, eu virei DJ, assim, por uma casa, assim, eu comecei a querer fazer uma festa em Curitiba. Eles moraram em Curitiba, né? Isso. E aí, eu falei, bom, eu queria tocar um certo tipo de som, de músicas e não tinha nenhum DJ que eu achasse que ia ser legal, assim. Que ano foi isso? Isso foi 2001, 2002. Ah, então... Então, eu falei assim, ah, vou, eu mesmo, vou, vou aprender e vou lá e vou fazer. Como é que chamava a festa? É a primeira festa que eu fiz, chamava-se All Stars. Ah, All Stars. É. O All Stars, que lançou teu nome lá em Curitiba, na época, durou até 2007? 2007. É, foram sete anos de... Bastante, gente. É, locurinhas. A All Stars foi muito legal, assim, foi pra mim, as pessoas perguntam pra mim até hoje, da festa. E foi numa época, assim, onde tava rolando um resgate de músicas dos anos 80. Tava chegando o Eletro Clash. Então, tudo era muito novo, assim. Se eu não me engano, a All Stars, ela tinha um blog primeiro, foi junto com a festa. Como é que foi a história do blog? Como é que isso... Porque era o começo da internet, 2001, 2000, vamos dizer assim, que tava tendo um boom, né? Dos blogs, inclusive, não tinha Orkut ainda, não tinha rede social. Não, tinha Orkut já. Não, Orkut foi 2004. Mas 2003 eu já tinha conta no Orkut. Uau. Então, desculpa, né? A pessoa... A pessoa... A frente do seu tempo, né? Tá bom. Não, eu lembro de janeiro de 2003 eu entrei no Orkut. Então, e aí, parece que ali começou a rolar mesmo uma coisa que já tava... ia pegar muito, que é a divulgação via internet. Até então, ainda você fazia flyers, né? Você fazia flyers ainda. Mas ainda... E era tudo muito novo, né? Então, assim, essa coisa do virtual, de você... Eu tinha uma comunidade no Orkut, tava todo mundo lá, tinha troca de ideias, as pessoas conheciam novas músicas, conheciam umas às outras, e era muito legal isso. Então, digamos assim, que a festa, ela tinha uma vida virtual, e do virtual pro real, que era uma edição mensal, né? Em Curitiba. Legal. Então, assim, era muito legal, porque era tudo novo, né? Era a internet, era a rede social, era o Eletroclash chegando. E aí você acabou se mudando pra São Paulo em que ano? Foi em 2008. É. Aí, vou aproveitar até pra você trocar o disco, vou perguntar pro Tiaguinho. Como é que vocês acabaram começando a fazer festa junto? Como é que rolou isso? Na verdade, eu trabalhava na noite já, eu trabalhava no Astronet, era um bar, um bar de rock que era super famoso na época. Não existe? Acabou? Existe, existe na Rua Augusta, mas foi a primeira fase, que era na Mathias Aires. E daí eu saí, porque eu tinha dois trabalhos, aí eu não tava conciliando trabalhar todo dia, noite e de manhã. E daí você, quando eu trabalhar na noite, você pega a paixão, você não consegue sair mais, né? Sim. E daí comecei a namorar o Gil, que era DJ. Sim. E aí rolou que estavam frequentando o Netão, eu também frequentava esse lugar, que era uma sorveteria que virou um bar, um boteco muito trash, que tinha até sinuca. E aí eles se juntaram, uns amigos, só que eles nenhum eram daqui, a Cuca era de Porto Alegre, o André era de Santos e o Neto também de Curitiba e ninguém era daqui. Daí eu falei, ah, eu chamo a galera e vocês tocam. E daí começou a Poche, é uma festa que a gente fez lá durante dois anos e meio e que a gente fazia um fervo lá na Augusta. E isso foi na época do boom da Augusta, né? Que teve o baixo Augusta, teve o que uma... Foi em 2007, 2008, em fevereiro de 2008 a gente começou essa festa. Eu lembro que eu comecei frequentando, toquei em algumas, em sons. Era muito legal, era... E era de graça, né? Que acabou antecipando um pouco uma tendência que pegou muito hoje em dia, né? Conta um pouco isso que era... É, então, na verdade, eu venho de uma geração, por exemplo, na minha época que eu comecei a sair na noite de São Paulo, eu ia, eu ficava na rua, porque eu era menor de idade, eu não podia entrar nos clubs. Daí eu ficava ali em frente ao gourmet, em frente ao ultralounge, e já ficava ali nos bares, naquela região, na rua. Ali era meu fervo, porque eu não entrava nas baladas. Então, assim, a gente juntava os amigos e ficava bebendo até altas horas. Então, eu já tinha um pouco disso, e eu acho que rolou também ali na Itu, também tinha essa coisa das pessoas curtirem na rua. E essa era a ideia. Eu cheguei de ver, eu conheci o gourmet também, é um bar que eu sempre quero lembrar o nome, eu esqueço. Eu não morava em São Paulo nessa época. Foi histórica essa época, era demais. E daí a gente queria fazer uma festa grátis para o povo ficar, entrar, sair, fazer o que quiser. Porque também a gente tinha vontade de fazer fervo, né? Como é que era o nome mesmo desse projeto? Posh Project. Posh Project, no bar do Netão. No bar do Netão. Que há de se falar, né? Deve separar que o bar do Netão não é o Neto Niggas, que o pessoal confunde. Que o Neto, que é um parceirão aí, né? Que se difundia, DJ também, hoje, tá fazendo outras festas. Começou tudo no bar do Netão, que já existia. Foi lá, foi inclusive com a nossa festa, que a gente começou a fazer festas de graça, com músicas de qualidade, DJs bons, né? E todo mundo podia entrar e sair. E aí começou essa onda de rua. Tipo, a voodoo começou lá. Capeslock foi depois da voodoo, foi dentro da voodoo. Então, assim, a gente deu uma mexida na noite, assim, naquela época, né? Depois a gente foi sendo esquecidos, mas... O Thomas ficava lá pedindo pra tocar. Vocês ficaram lá o quê? Dois anos? Dois anos e meio. Dois anos e meio. E daí essa festa foi sucesso. A gente levou pra Porto Alegre, Rio de Janeiro. Fizemos edições em todos os mais dedos que são de São Paulo. O Hot Hot, o Lion, o The Edge. Foi legal. Tá rolando a IASA aí, né? É. The Only Way Is Up. The Only Way Is Up. Mostra a capa aí pro pessoal. É um outro disco clássico de Aced House. Ah, bom. Tá aí o nome, né? Na coletânea. Que também acha fácil, fácil hoje nos cebos aí por cincão, dezão, né? E conta um pouco sobre essa música. Mais uma da Aced House. Então, essas coletâneas, eu ficava doido atrás, porque eu queria saber o que que era essa Aced House e o que que era tão legal, assim. Você, você tava em Ponta Grossa nessa época. Ponta Grossa. Já tinha imaginado, já tinha vindo a São Paulo? Como é que era? Não, eu comecei a vir pra São Paulo nos anos 90. Aham, legal. Logo depois, né? Sim. Mas então, essas, todas essas coletâneas que tinha Aced House, assim, eu ficava doido atrás, porque eu queria saber, queria até as músicas, queria conhecer, né? É, eu acho que o Tiaguinho era um bebê, sabe? Foi 86, né? É, mas você tinha 6, 7 anos. Acho que você tava mais pra assistir Xuxa e Angélica. É. Angélica eu já não tinha, mas sei lá, tipo, eu não... Não, eu sei que eu... Nos anos 80 eu ainda era criancinha. Você assistia o que? Him Man? É, nos anos 90. Não, nos anos 90 já era Pokémon, né? É, acho que sim. Também. Então, mas aí, Tiaguinho, fala mais. E aí, como é que foi que se transformou do Netão, vocês saíram e aí como é que começaram a rolar outros projetos daí? Ah, é aquela história, quem trabalhar na noite é porque gosta, né? Ninguém trabalhar na noite porque ganha dinheiro, a não ser os donos de clubs e promoters que fazem suas próprias festas e tal. Porque no meu caso é assim, as casas me chamam pra poder convidar pessoas. Eu sou como um, como se diz, uma pessoa que convida os VIP, eu gosto de fazer isso. Inclusive, hoje em dia nem tô, só tenho uma festa encartada agora no The Edge que eu faço a cada dois meses, a Finesse. Mas as pessoas me chamam mais pra fazer lista VIP, pra fazer uma lista de uma festa, chamar convidados. Mas você não funciona, você não trabalha como door, não funciona, é ótimo. Não trabalha como door, trabalha? Não, não. Eu só faço ferno mesmo. Eu chamo a galera e a gente lá dentro. É isso que eu gosto de fazer. Mas a Finesse, aí o Finesse já tem o quê? Quanto tempo esse projeto? A Finesse tem um ano, a gente chegou agora à sexta edição, é uma festa que ocorre a cada dois meses, né? E aí ela tem um conceito, que é o de aliar as artes visuais ao universo da música eletrônica. E daí a gente achava que um lugar perfeito pra essa festa seria o The Edge, o Lounge VIP, né? Que seria uma coisa meio fina, Finner, que é o que saiu o nome. E daí a gente chama a cada edição um artista contemporâneo, de destaque da cena, das galerias mais legais da cidade. Pra fazer o... Pra fazer o pôster. É um pôster, não tem flyer, atenção. Não tem flyer. São pôsters colecionáveis que as pessoas emolduram e decoram tua casa com obras dos artistas. São super legais. E eles ganham esse pôster no final da festa ou no meio da festa? Como é que é isso? São distribuídos gratuitamente. Ou seja, participaram já artistas como o James Kudo, a Leida Catum, do Efraim. São artistas que estão na coleção de grandes museus, inclusive do MoMA. Que é impossível uma pessoa como a gente, assim, comprar uma obra de um cara que tá com a coleção do MoMA, né? E aí do que a gente acaba caindo num papo de... Como é que é essa história? Você trabalha com artes também, né? Trabalho, é. Mapa das artes, é isso. Eu sou jornalista de artes, trabalho no mapa das artes e tenho uma assessoria de imprensa. Isso. Eu cuido de algumas galerias e museus. Como é que você vê linkando a música eletrônica, noite e artes? Me conta um pouco dessa... Ah, na verdade eu acho que são coisas integradas, entendeu? São coisas da cultura contemporânea. A arte contemporânea, a música eletrônica. Eu vivo nesse universo e eu quis integrar, fazer as coisas se juntarem. Então, a minha ideia é que, assim, eu vivo no universo da noite, no underground e no universo das artes. Por que não juntar esse público? Daí veio a ideia de fazer a finesse. Porque você tá lá no club, tá lá o pessoal loucão e aí de repente você tá lá o curador de um museu importante, os artistas, todo mundo dançando no mesmo lugar. É muito legal. E o Gil também tem uma ligação com o mundo das artes. Explica um pouco. É, eu sou... Minha formação é como artista plástico na Faculdade de Belas Artes do Paraná, né? É, trabalhei muito como ilustrador, designer e agora atualmente trabalha em uma galeria de arte como assistente. Então, a gente meio que tá nesse mesmo mundo, assim, é da arte. Qual que é a galeria de arte? Galeria Pilar. Ah, Pilar. E aí? Então, a gente tenta aliar, né, essa coisa da arte com a música, né, que você acha que tem tudo a ver. É, inclusive o outro DJ que faz parte do projeto Somos Eu, o Gil e o Márcio Neves. O Márcio Neves também é um fotógrafo e ele é formado na FAP em artes plásticas também, de uma turma que saíram muitos artistas que hoje em dia são famosos. Que é o DJ da Finesse lá no DJ. Que é o DJ também que faz o projeto com a gente e ele também é um artista. Ele tem o trabalho autoral dele, participa de exposições em galerias. Então, assim, a gente juntou esses três pessoas que estão no universo da noite e que estão no mundo das artes também pra poder fazer a festa. E que acabou virando diferencial também, vamos dizer, dentro da noite ali, porque senão seria, vamos dizer, mais um núcleo fazendo festas, mas o diferencial de vocês, vocês têm um link com o mundo das artes. É, exatamente. Existem alguns outros projetos que vocês se lembrem que trabalharam com isso já aqui no Brasil ou fora do Brasil? Com a música? Olha, tem o Red Bull, a Red Bull faz, tem um projeto importante de lançar artistas, de residências artísticas, mas não tem o lance diretamente com a música lá. Eles também têm os estúdios musicais, mas são projetos paralelos, não são integrados. Então, integrados, assim, eu não tenho conhecimento. Entendi. Legal. Ó, pessoal, então é o seguinte, se vocês quiserem, no chat ali dentro do site da DJ Ban, agora vocês estão vendo ao vivo, se quiserem fazer algumas perguntas pro pessoal, pro Gil e pro Tiaguinho, vocês podem fazer que a gente pegue aí ao vivo e passe as perguntas direto pra eles. Continuando, então. Gil, você acabou de tocar ali uma do Front 4 Two? Headhunter? E aí, como é que é isso? Ah, o Front 4 Two pra mim era como se fosse, dentro da música eletrônica, uma banda de rock. Ah. Não sei, mas porque eu achava que o som era mais agressivo e tal, e pra mim também era legal essa coisa de saber que a música eletrônica, naquele ano, naquela época, ela poderia ter aquela pegada mais rock, digamos, mais de atitude, de ser mais agressiva, entendeu? Então isso é legal. É, engraçado que o Front, acho que eles eram uma banda que até pensavam em fazer música pra pista, mas eles eram como se fosse um grupo eletrônico, vamos dizer, um, sei lá, um Depeche Mode mais agressivo, né? Digamos, né? É, digamos assim. O Depeche Mode, que misturava SM, né? O Depeche Mode já tinha essa linguagem, né? Já tinha. Com SM, com o mundo do fetiche, né? Já, sei lá, acho que o Front, na época, até o pessoal confundia, achava que era meio nazista, né? Os caras eram carecas, usavam só preto, sei lá. Eles eram belgas, né? Belgas. De uma cena super... É uma coisa só deles, né? Que são os belgas. Eles eram mais darks, mesmo. Eles eram mais agressivos, mais sujos. E aí, o contrário disso, o que tá tocando agora é isso aí, né? Beg your pardon, né? É. Com cã. Com cã. E assim, a capa do disco é o máximo. É, bonitinho, né? Merece até uma camiseta. E aí, assim, então, mano, isso aqui também é daquela mesma fase do disco de Ace de House, né? Olha o preço do disco aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu comprei esse disco aqui no cantinho, tá? Três real, gente. Três real. Que beleza, né? E o engraçado dessa capa é... Que depois, agora há pouco tempo que eu fiquei sabendo quem criou essa capa, é o Muti Randolph. Ah, foi o Muti. Que é o mesmo cara que é responsável pela iluminação do The Edge, né? E que tá fazendo a iluminação do novo The Edge Rio de Janeiro, que foi inaugurada em janeiro. Ele já fez também, se eu não me engano, a U-Turn. U-Turn. A grande aí, 8, 99. Depois fez o The Edge de Capo Grande, os The Edge aqui. Tem mais um monte de história aí que ele já fez. Ah, tá. Ele é o cara da luz, né? Da luz pra noite. Engraçado, né? É engraçado porque como as coisas se linkam, assim, né? Tem um antecedente ali já. E aí, como é que é essa história do Konkan e a Bagger o Pardo? Aí já é mais... Mais alegria, né? É, na verdade, essa música eu achava legal porque tinha umas coisas que depois eu descobri que eram os samples, né? As colagens. Que já é uma coisa que também me super... Eu achava o máximo, assim. Acho até hoje, né? Então, você fazer colagem de sons, de repente a música, ela tá numa pegada e corta. Acontece uma outra coisa. Tem alguma... Dentro desse conceito, tem algum projeto atual que você se lembra que faz isso? Atual? Ou alguma tendência dentro dos... Milhões de tendências, né? Que toda hora, toda semana aparece. Tem coisa de novo. Não, com certeza tem. Mas é que talvez eu não seja tão ligado nisso agora, sabe? Sei. Mas você tá tocando aí... O que que você tá tocando hoje em dia? Hoje em dia eu tô tocando House. Assim, eu... Na verdade, assim, eu já... Eu comecei tocando anos 80. Eu comecei... Eu tocava umas coisas de rock. É... Passei pro Eletro Clash. Passei pelo Eletro. É... Fui pra House e não saí mais. Parou. Passei pelo Eletro Clash. Passei pelo Eletro Clash. Porque na verdade, assim... Na verdade, a House eu só gostava de dançar desde sempre. Mas... Na minha cabeça, assim, eu acho que a House ela é um estilo de música onde... Ela casa com tudo, entendeu? Então você pode ter uma coisa com samples dentro da House. Você pode ter uma coisa... Enfim, a House ela combina com tudo. Sim, sim. Em House você pode contar uma história, né? Você vai... Começa no vídeo... E hoje em dia, por exemplo, quais são os produtores ou músicas ou tracks que te orientam, assim, vamos dizer, que é uma linha mestra ali do... Eu gosto... Não... De vários produtores, assim, mas o que eu tenho ouvido muito é Waze and Odyssey. Acho que eles, assim, é o que eu mais curto, assim, tudo que eles fazem eu gosto. É... É... Tem um outro produtor, o Ejeca também, que é muito legal. Eu vou falar. Mas, assim, a sonoridade deles é uma coisa que remete aos anos 90. Que talvez foi, assim, aquilo que me influenciou mais. Então, assim, é o que eu gosto mais, assim. O que eu acho mais cool, assim. É pra tocar hoje. Então, tem muita coisa nova que está saindo com essa pegada 90, assim, que eu acho muito legal. É como se fosse uma releitura, mas que tem uma coisa a mais, uns timbres diferentes, assim. Tem alguma coisa dentro dos discos que você trouxe aí que hoje você está tocando de novo? De discos não trouxe. Que é clássico daquela época? Alguma coisa que você desenterrou? De não, de discos não trouxe. Sim. Legal. Aproveita e já vai trocando. É. Acho que eu vou perguntar pro Tiaguinho, então. Tiaguinho, e como é que é essa história? Você, como um cara que faz festa, que já andou milhões de anos dentro da noite. Nossa! E apesar de ser novinha, né? Bem novo, né? Um pouquinho, gente. Tem muito mais aí. Na minha frente, você praticamente é um baby, né? Ó, o velho falando. Espero que tenha muito mais. Mas, assim, o que que você, como é que você acompanha já desde muito novo, pegou já uma parte da noite que já tinha explodido, né? Em São Paulo, que é dentro da música eletrônica, esse movimento de house tecno e passou por milhões de fases. Como é que você tá vendo hoje em dia? O que que tá acontecendo? Você acha de interessante na noite de São Paulo? Olha, eu tô vendo que a noite ela tá passando por uma renovação. Ela tá passando por uma renovação porque a noite club, na verdade, existe muitas opções, mas são opções que você vai no club, o club não está cheio, sabe? É muito caro, porque as pessoas começaram a viajar muito e perceberam, tiveram noção de como ela fora, que os clubes cobram no máximo 5 reais, 5 dólares, 5 euros, ou não cobram nada pra entrar, uma cerveja custa 1 euro, 2 euros, 3 euros. Depende do clube, eu acho. Olha, sei lá, fui em clubes em Londres, Paris, Berlim, lá, 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 tipo, difícil um clube que você vai achar uma cerveja por mais de, pelo preço que você paga em São Paulo, 15 reais, por exemplo, se você for numa das baladas do Facundo, e ainda cobre 10%. E daí eu acho que tá rolando um movimento das pessoas querendo ser mais livres, então elas estão indo, essa revolução é a revolução do day party. Inclusive lá em Berlim mesmo, a gente começou, a gente foi em várias day parties que eram fantásticas. E uma das festas mais legais que estão acontecendo agora, por exemplo, é a volta dos afters, assim, as pessoas estão querendo entrar, elas dormem ou elas saem, mas o momento mais legal é o dia, é a hora que o dia sai, entendeu? E as pessoas ficam loucas e querem sair, querem se divertir, tem... agora deve ter, assim, 10 africas aconteceram na cidade. E lá em Berlim? Não, aqui em São Paulo, eu digo na cena underground, né? Que eu vivo na minha bolinha, você sabe. Mas aí vocês estiveram em Berlim ano passado, 2013, né? Isso. E aí vocês ficaram o quê? Um mês por lá. É. E pelo que eu sei, vocês voltaram bastante impressionados, né? É, é, porque a diferença é muito grande. Fala um pouco sobre isso. Ah, na verdade, lá é a cidade mais clubber do mundo, né? Lá... Agora, né? Já foi Londres. Agora, já foi Londres e tal. Agora é o momento lá. Tinha dia que a gente saia na quinta-feira e voltava segunda. Tipo, você vai, é legal, você não fica cansado, eu não sei o que acontece. Tipo, você vai, a noite te leva, sabe? É maravilhoso. E tem, assim, a música, eu acho que a música em Berlim, ela, sei lá, tem... Você troca de clubs. Na verdade, assim, lá a cena é muito acervescente... A música é parecida ou é muito diferente de um clube para outro, dentro também... A gente, a gente ficava assim, passeando. A gente, como tinha muitos clubs, a gente tava passeando, a gente falou, ah, vamos fazer o máximo que a gente puder. Então, a gente ia, a hora que a gente cansava de um, a gente ia pro outro, daí, uuuuh, cansamos, vamos pra outro, porque lá, se você quiser, você não dorme nunca. Muito bom. E, tipo, tem balada o quê, de segunda a segunda, lógico? Segunda a segunda. Ah, mas São Paulo também tá assim. São Paulo tem. É, quase. É. Não tem boas opções, né? Tem opções. Tem, às vezes, tem uma ou duas opções, sei lá, de terça, né? Mas, às vezes, não é a tua praia, não é a sua praia e tal. Mas, e Berlim, daí, como é que era isso? Vocês perceberam que, além da mudança de, mudança de música, de um clube pra outro, mudava também o público, ou mudava a proposta da festa. Como é que é isso? Com certeza. Cada público, cada balada tem um público. Ah, na verdade, é meio, é como aqui, a gente vive em bolha. Só que lá, o underground é muito grande, então, eles vivem em bolha separada. Aqui já é meio misturado. Aqui, o pessoal que vai no ar é do Julião, do Eletrão Pesadão. Também vai na Freak Chic, que é House Fina, entendeu? Então, aqui, as pessoas se misturam, porque a cena é menor. Lá, não, entendeu? Mas, porque também, lá, eles não têm uma cultura paralela de música. Bom, tem, né? Rock alemão, deve ter. Deve ter pop alemão. Com certeza. Mas, aqui no Brasil, nós temos pop brasileiro, rock brasileiro, que, né? É pequeno hoje, comparado ao mundo do sertanejo, do rocha, sei lá mais o quê, né? Que tá rolando aí. E que acaba fazendo, né, uma competição. Engraçado que, esses dias, o Renato Cohen, ele comentou na entrevista aqui, que a música eletrônica no Brasil, ela veio meio que imposta. Ela foi... Existiam, né, uns 150, 200 malucos, no final dos anos 90, que curtiam, de fato, iam, dançavam. As músicas que o Gil tá colocando, por acaso, dessa fase aí, de 89, 90. E a maior parte mesmo, acabou, o boom mesmo que foi lá por 95, 96 com as Reis, era meio que uma coisa já... a mídia ajudou muito a divulgar e a impor, colocar assim, a impor entre aspas, né? Na verdade, todo mundo... Ah, foi o boom da música eletrônica aqui, né? Na época do Hell, do Columbia, daqueles clubs. Tipo, você olhava a Folha de São Paulo, você abria lá o Caderno de Cultura, tinha os clubbers lá no jornal mais importante do Brasil, sabe? Tinha a coluna da Érica. Foi uma época riquíssima que, hoje em dia, se perdeu, se perdeu. Mas se perdeu também porque, hoje, nós temos a internet, não é? E aí, na internet, pulverizou pra todo outro lado, né? Pode ser. Eu acho. Não é mais focado. Eu acho que o grande problema, hoje em dia, é a qualidade do pop. Eu acho que o pop sempre foi muito bom em todas as variações de tempo. Você fala música pop ou house pop? Não, a música pop em si sempre foi muito boa e eu acho que, hoje em dia, a música pop tá fraca. Sim. Mas existe um apelo muito forte da mídia em cima do pop e aí a cena pop tá muito grande. E você... E aí a cena pop comeu um pouco do underground, da música criativa, das pessoas quererem sair pra conhecer músicas novas, conhecer ritmos novos, sabe? Aquela coisa... Putz, eu quero saber que música é essa, que é uma música maravilhosa. As pessoas agora só querem sair pra cantar o que elas já ouvem na rádio, ouvem o dia inteiro e aí pedem pra repetir a música dez vezes. É um fato. É que eu acho que nos anos 90 acontecia um outro fenômeno, né? O DJ era o canal da música nova, né? Ele que trazia as músicas novas e aí ele que editava tendências baseadas nas pesquisas dele, né? Muitos desses DJs, inclusive, começaram a fazer música porque entendiam de pista. Exato. No que leva a gente aqui no Bombs the Base que você tá tocando, que era um DJ e que virou produtor, também mostra a capa ali pra ele. Ah, sim, a capa é o máximo. Muito bonita essa capa, lindíssima. Ilustração, né? Incrível. É o clássico, né? Que é o Bombs the Base. E essa música, Beat This, assim, me enlouqueci quando eu vi porque era justamente essa coisa da colagem, né? De repente tinha um... Parece um relógio e uma batida. Tinha até um, na época... Milhões de samples na música. Um pouco antes de sair essa música ali, tinha um chaveirinho que a gente comprava muito do Paraguai, que é... É. E ela tá no meio da música. E eu pirei também quando eu vi. É. Mas eu conheço o som. É aquele chaveirinho irritante, né? Que você... E fora samples de... Não, essa música é demais. Programa de televisão. Até hoje em dia, né? Som de calculadora, grito, desenho animado, né? Que é a fase da sample mania. E essa música realmente é um marco, né? Eu acho que Beat This, aqui pro Brasil, ela é importantíssima. Pode... De repente... Eu sei que... Mas essa música deve ter ficado só no underground, né? Não. Lá na Europa ela... Não, na Europa... Eu sei que na Inglaterra ela alcançou o número 2, se eu não me engano, no chart geral. Assim, não só da chart de dance music da época, mas de chart geral. Mas eu acho que no Brasil era muito underground, é isso? Ah... Bom... Não pra galera... Cabe rádio? Isso não lembro se tocava. Tocava muito pouco. Eu acho que realmente era uma música que tocava em todos os clubes. Todos os clubes que hoje, sei lá, tem... Na época a febre era aí nesses clubes pós-danceteria, né? Pós-rock gótico, que aí entrou... Esse som eletrônico e ao mesmo tempo também tinha uma coisa pop, né? Você lembra Rick Astley? Ah, tinha. Tinha... Rick Astley. Tinha Kylie Minogue com o Locomore. Kylie Minogue, que era legal. E tinha isso aí. É. E tinha isso aí também que era... Era uma coisa só, né? Era o pop... Era o pop e o underground juntos. E o underground era pop. É. Não, é. Essa festa que a gente fazia pós, a gente tentava misturar música underground com música pop. E aí funcionava muito bem. Uhum. E aí você veja que acho que o paradigma então mudou, né? O pessoal hoje em dia já não sai então mais na noite, vamos dizer, o grosso do público que é novinho, tem 19, 20 anos, não vai mais na noite, sei lá, pra ouvir música nova, que você que falou é isso. Não vai. Não. Pouquíssima gente que entende música hoje em dia. Na verdade as pessoas elas são dominadas, né? Tipo, colocam lá no YouTube, colocam na TV, colocam na rádio, colocam na propaganda, ela acredita que aquilo é o que ela tem que saber e ouvir e aí pronto. Então, isso aí me lembrou uma coisa, você tá falando aí, por exemplo, essas coreografias, né? Dessas dance divas aí, né? Sei lá, a Britney. Eu mesmo sempre eu gosto de tudo isso, eu só nem saio pra ouvir isso, entendeu? Eu ouço na minha casa, eu ouço numa festinha de amigos e tal. Eu quero sair pra eu sentir emoção, entendeu? Fora as festas de vocês, lógico, né? Que vocês curtem muito ir e curtir e fazerem a festa. Quais são os outros lugares ou festas que hoje vocês vão, recomendariam pra pessoal ir? Tem day parties que vocês falaram aqui em São Paulo. Eu acho que as day parties sempre são legais pela vibe, né? Talvez a música não seja o foco também nessas day parties. Mas é o fato de você tá dançando de dia, ao ar livre, com amigos, de repente tem criança, junto tem cachorro passando, gente com bike. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu acho que seria então o que tem de novo pro 2010 pra cá. Mas tem festas com músicas legais, tem a Free Beats, tem a Selvagem, tem a Mel. Aonde que a Free Beats você vai? A Free Beats ela acontece em lugares diferentes, que é do Mauro Farinha. E daí tem a Selvagem, que é do Du, o Du, o Milos e o... E tem também a Lua, que é uma festa de uns meninos que fazem uma outra festa de pop brasileiro, que eles fazem essa festa de house, de disco, eles misturam, fazem uma coisa meio cósmica que é super legal. E daí tem uma outra festa que também eu acho muito interessante, que é a extravaganza, que rola sempre num ambiente trash, mas tem um clima muito legal, muito bacana. Tem as festinhas do Tessuto, que são bacanas também. E aquelas tem ali, eu acho que Paribar também fazendo salsa. É, a Selvagem rola no Paribar, a Free Beats já acho que já rolou lá também. Tem uma festa de um amigo nosso que rola lá também do Neto e do LaFace, que é bem legal, que já é uma outra sonoridade. Vou trazer outro dia eles também. Eles fazem um som urbano, um som que integra com a cidade, sabe? Uma coisa meio hip hop com um eletrônico mais urbano, assim, não sei tipo. Trap, né? Trap, é. Que é legal, né? Eu também acho. Super urbano, né? Bem pesada, essa mistura de dubstep com hip hop, com street wear, sei lá. É legal, é legal. É rua. É uma cena que é muito rica lá fora e é que tá começando a pegar. Consolidou lá fora já e agora que acho que a cara de 2013 e 2014 é justamente Trap, né? Já pós, dubstep, já mistura com house pesadona, que não é uma coisa nova, né? Essas houses pesadonas, a gente ouvia, sei lá, tinha o... Agora não vou lembrar o nome produtor, tinha um produtor francês que fazia essas coisas com base forte, né? Então não é de agora também, né? Que tem house com base forte. Mas assim, o lugar mais legal pra se ir ainda continua sendo The Edge. Pra dar uma dica pra alguém que quer ir pra se divertir muito, durma e vá pro Super After. Que é o horário, você vai chegar lá, vai ter uma música fantástica. Super After é sábado de manhã, domingo de manhã, que horas? É, é sábado depois das 4 da manhã. É domingo, depois das 4 da manhã, das 5 da manhã. Então assim, é a hora que o dia chega, o clube abre as janelas, porque é sempre na pista 2. Então você tá dentro e você vê o dia, o sol raiar, entendeu? Mas os vampiros não viram pó essa hora, né? Então, inclusive, o pessoal vai pro terraço, vê o sol, fumar cigarro, beber um drink. É uma vibe muito legal, vai gente bonita, a música é fantástica. Que antes, aqueles avô falando, no meu tempo... Era no subsolo, né? Era no subsolo, né? Era lá no hell. Era no escuro, fumaça e luz estroboscópica e pronto. Música muito alta. Hoje em dia os after já é uma coisa... Não, tem também, se você vai em outros anos, os after do Julião, é sempre um lugar pesado, com estromo, escuro. Tem o after... Agora tem os after que começa às 2 da tarde, gente. O after do Tom começa às 2 da tarde. As pessoas saem do club, sei lá que horas, vão pra um bar ou vão pra casa, sei lá. Mas assim, você pode acordar, tomar café e ir pro after. Sim, sim. É uma day party, na verdade. Começa às 2 da tarde, você fica o dia inteiro. Escuta, ô produção. Por acaso, vocês estão com o chat aberto aí agora? Pra gente ver as perguntas que o povo mandou, então? Não, não tem. Beleza. Então, Gil, fala pra gente um pouco sobre Numbers, do Crafter, que tá rolando aí. Então, não tem como falar de música eletrônica e não falar deles, né, gente? Olha, esse disco... É um dos caras que eu amo, assim, de paixão. É difícil você falar, assim, qual o melhor disco do Crafter, mas esse aí, com certeza... Esse também é um dos melhores. É um pra ouvir de cabo a rabo, assim, sem falar... Nossa, que maravilhoso. Faixa esquisita, quer dizer, tudo deles era ótimo e esquisito mesmo. E, na verdade, assim, eu botei a Numbers porque é o eletrão pra mim, né? É o eletrão original de onde saíram os outros Gremlins, assim, né? As batidas saem todas daí, né? Porque é um batidão, assim, que se pode... Quer dizer, um funk da favela, entendeu? Só que esse aqui é 78, né? É, 81 essa aí. É, então... Então, é... Os caras, eles... Se não fosse eles terem existido, nada disso teria acontecido. É, realmente. É, realmente. E essa música é linda também. Funkeiro, se ligue. Meu Deus, você vai falar isso pra ele? Funkeiro do Tchaca Tchaca, Nabuchaca, não sei o quê, né? Tá jogando perla aos porcos, não perca seu tempo, né? Então, francamente falando, né? Até esse povo acordar pra esse tipo de referencial, sorry, vai demorar um pouco. E aí, você colocou outra agora, qual? É, Computer World. Que é linda também. Que é o nome do disco, é. Que é linda também. Mais suave. Eu acho mais bonito. Ótimo. É linda também. E engraçado que o Kraftwerk... O Kraftwerk, ele tem uma ligação muito forte com o mundo das artes, principalmente a arte minimalista. A própria música deles reflete isso. As cores, né? Eles também eram... Eles têm aquela postura de... Mostra aí. De... Robôs. Robôs e tal. Ótimo. Vocês souberam, né? Que eles fizeram, ano passado, e agora acho que esse ano tá fazendo, se não me engano, na Europa, mas ano passado fizeram no MoMA de Nova York, uma noite, um LP, né? Acho que oito LPs, oito noites diferentes que eles iam tocar todos os discos clássicos, na sequência certa, de faixas, dentro do Museu de Arte Modernas de Nova York. Esse museu é fantástico. Sabe que show teve lá semana passada? Do XX. É. Pra promover a festa do museu. Tudo bem, aqui a gente tem a festa do MIS, né? Do Marcos. Então, aqui é o MIS. São Paulo, chama Green Sunset. Isso. E eles fazem uma curadoria fantástica. Sempre trazem DJs muito legais. A sonoridade é muito boa, vale muito a pena. É verdade. E é uma day party dentro. É uma day party, a cada dez da noite. Legal, ótimo. Gil, o que você colocou agora aí? Então, daí... Falando em funk, em eletrofunk... Já lembrou de alguma coisa? Nossa. J.J. Feds. Gente. Super Sonic. Que aí... Agora eu liguei o nome da pessoa. Eu tava olhando e falei, gente, eu conheço a capa, mas não tô ligando a música agora. Entendi. Nem eu, né? Eu tô, né? Bem por fora mesmo. Isso é totalmente book, né? A base é Kraftwerk, né, gente? Só que assim, já é uma releitura de, tipo, americanos, né? Que daí vem a África Bombata, vem... vem elas. Aí vem toda uma cena, né? Que depois virou a break dance, né? Mas é que eu olho pra isso e eu ligo agora, eu vejo sensualidade numa coisa que era muito fria, né? O eletro era uma música fria e agora elas cantando voz feminina, todas bonitas, cabelão e tal. Você vê que tem um lance de sexo ali. Elas deram outra cara pra música, né? Não é? Elas deram outra cara pro eletro, que era pesado, né? É, o Miami Bass daí. Miami Bass, freestyle, né? É, exato. Acho que Miami... Bom, não sei se aqui no Brasil só que a gente chama Miami Bass, mas tem aquela pegada mais sexual mesmo. Depois do funk carioca levou isso a N potência, né? Do funk sexual. Música tem que ser sensual. É, verdade. É uma característica das minhas festas, é que assim, a música tem que ser sensual. Sexual. Sexual. E tem que ter mulher na pista. Sempre. Rebolando muito. Até o chão. Não precisa ser vulgar. Mas pode rebolar bastante. E agora, aí, fala uma coisa pra gente, Tiaguinho. Você como organizador de festa, né? Porque eu vou fazer a mesma pergunta pro DJ. Qual que é a parte mais legal de se fazer uma festa? Qual que é a parte mais bacana que você fala? Nossa, eu adoro isso. Ai, é. Depois das três da manhã, que a pista tá cheia. Aí você pode beber à vontade, esquece a lista. É, já pode se jogar, já pode beber, curtir, conversar. Porque até não encher a pista, você fica tenso, né? Assim, a lista pode ter dado mil pessoas, mas o promoter ele sempre vai ficar tenso. Enquanto a pista não estiver lotada, enquanto não estiver todo mundo louco pulando, a gente fica tenso. Porque festa é vibe, né? É energia. Não adianta estar nem cheio e não ter gente louca. Gente pulando, dançando, causando. Aí a hora que você vê alguém lá, tipo, rodando, batendo, sei lá, na manca, é porque é a hora de se divertir. E qual que é o lado pentelho de organizar uma festa? Ah, o promoter é sempre a divulgação, a lista, né? Mas eu acho que o pior mesmo é a tensão, assim, tipo, da meia-noite a uma e meia da manhã. Que você fica tenso, né? Esperando aqueles tantos amigos chegarem, que não todo mundo chegar e não vai vir quem vai vir. Olha lá essas coisas. Legal. Gil, como DJ, qual a parte legal do DJ, de ser DJ? Ou partes, quais são os momentos que você fala assim? Ah, eu acho que o fato de botar música e tá uma galera dançando o teu som, e sentir a vibração da galera que tá curtindo e essa troca que tem com o público, assim, é muito legal. Isso não tem preço. E o lado mais chato, mais difícil de ser DJ? Ah, quando vem pedir música. Isso é muito chato, gente. Não peçam música pro DJ. Nem que seja uma música legal, que às vezes acontece comigo. Eu até ouço as pessoas porque às vezes tem gente que... Tem gente que tem noção, né? Eu tinha o maior preconceito com isso e aí as pessoas vêm me lembrar de uma música que eu não toquei ainda, na verdade, e que eu tava esquecendo. Nunca pedem música legal. Nunca pedem música legal? Às vezes a música é até legal, mas não tá no momento de você tocar, entendeu? É, também tem isso. Ou você já tocou, já enjoou de tocar ela. É, a pessoa não tem timing, assim. Eu acho que, resumindo, o legal de se fazer festa, de se tocar, é você promover alegria pras pessoas. Promover diversão, alegria, vibe, um momento que você esquece de tudo. Na verdade, eu gosto da noite porque a gente mora em São Paulo, a gente trabalha igual louco. A gente, sabe, em nenhum momento você para pra pensar e se divertir, né? Então, quando você sai, você vai na noite, você não consegue pensar em trabalho. Você vai pensar naquela música, no drink, se divertir, em paquerar, em pegar alguém. É um outro universo que faz parte com a humanidade que a gente tá perdendo. Faz parte com o nosso lado humano que a gente tá perdendo. Então, você volta a ter aquela emoção, todas essas coisas. Ritor, pra gente terminar hoje o programa, eu quero que vocês contem, vocês lembram aí de causos engraçados. Ixi, tem tanta história, gente. Eu tenho problema de memória, ainda bem. Na verdade, assim, o que eu acho legal de... Ih, tá rolando uma piada interna aqui. Não, não, não é não, não é não. Eu acho que é legal de fazer festa, DJ, que as pessoas ficam... É pras pessoas se soltarem. Eu acho que é escapismo mesmo, é pra você chegar lá e soltar os bichos, assim. Então, é legal ver as pessoas enlouquecidas, as pessoas saindo de si, assim. Sabe? Então, isso eu acho legal. As pessoas dando, causando mesmo. Mas você não contou a história escabrosa pra gente. Não fuja da pergunta. Melhor não contar. Algumas publicáveis, não precisa falar o santo. De gente sair desmaiada da festa, vomitar no banheiro. Ah, e teve um dia, a gente tava fazendo uma festa. A gente tava fazendo uma festa lá no... É... No clube do Almada ali, como se chama? Que a gente fazia revolver lá no... Da esquina da Almoça. The Society. E daí, de repente, uma pessoa não segurou e se borrou toda. Ai, ai, ai. Inclusive, borrou o chão. Uh! Borrou toda, borrou o chão. E daí, tipo, ela ficou com muita vergonha. Ela caiu, ficou sentada no chão. Nossa. E a boate toda se abriu. E aí, fez aquela roda. E aí, ai, tadinho. Foi, deu dó. Nossa senhora. Não diga, mas é perfeito. Ah, eu lembro. Que horror. Mas essa é esdrúxula, né? Bem... Bem esquisito. Eu não queria, realmente. Acho que essa pessoa não saiu mais na noite nunca mais, né? Nossa, tadinho. Ah, deve ter saído, sim. As pessoas esquecem. É. E você, gente? Uma coisa muito emblemática que eu lembro, assim, quando a gente fazia poste no Bar do Netão, que era uma festa totalmente descompromissada com tudo, assim. Então, assim, teve um sábado que tinha um mendigo dançando na pista, junto, embalado num cobertor, assim, e ele tava pirando demais, assim. Lembrando que a poste entrava todo mundo, né? Não embarrava ninguém, porque era um bar aberto, não pagava entrada, não tinha... Se entrava e saía, né? Não tinha segurança, não tinha nada. Não entrava e saía, né? É, da família. É, da família imperial brasileira. Então, aquilo pra mim foi muito legal, porque me deu um insight. Assim, pô, é uma festa que une o lixo ao luxo, né? Então, era esse o leque da festa, assim. Era legal. E ia um monte de trecheira e, de repente, você vê lá, vi os atores globais. Vamos lá, Erika Palomino, todo mundo se sentava perto. Até os mendigos da rua bebacos. Era muito legal. Legal. É uma fase que realmente marcou muito ali o Baixo Augusta. O que que é hoje? Hoje é o que é? Seria o Barra Fundo? Seria o... Ah, a Barra Funda tem uma cena ali no finalzinho da rua Barra Funda. Agora, tem vários clubinhos, né? Tem o Clash. Depois do The Edge teve o Clash. E daí, porque ali na Barra Funda tem vários pequenos lugares, foram se abrindo outros vários lados do Clash. Agora, ali tem o Garage, os outros bares. Mas não chega a ser como o Baixo Augusta. O Baixo Augusta ainda é um lugar lotado. Pena que não tem um... tem o Mono, que faz umas festas de música underground de qualidade. E tem o Astronect. Tem o Playground, né? Que era onde era o Vegas. A gente tava fazendo festa lá. Eu parei agora. Tô trabalhando demais, não tô falando. Mas ainda tem um risquício de movimento. Tem, tem umas coisas legais acontecendo. Você chega lá de que sexta, sábado, quinta-feira, você não consegue andar na rua, tá lotado. Gente, é a festa urbana, assim. Festa de rua. Tio. Calçadão de São Paulo. Verdade. Fala pra gente aí, então, essa do Fischer Spooner, pra gente terminar. Emerge. Então, assim, esse aqui também foi um outro divisor de águas pra mim, assim. Que Fischer Spooner, quando lançou Emerge, pra mim foi enlouquecedor, assim. Porque eu não tinha ouvido nada parecido até então. E depois disso, existiu toda uma cena que se chama até hoje Electroclash, né? Nossa, eu tirei muito. E quem viveu sabe. Porque as músicas eram incríveis, as produtores eram incríveis, os lugares onde tinham festas eram incríveis, as pessoas voltavam, voltou aquela coisa pra noite de as pessoas se montarem pra sair, ter personagens, freaks. Mas tudo isso o Electroclash trouxe de volta, né? O Electroclash também tinha o lance da linguagem visual, né? Tanto é que os vídeos do Fischer Spooner eram uma coisa incrível. Eu recomendo pra todo mundo ir lá assistir vários vídeos. Tem 10, 12 anos já, mas continua muito atual. Muito. Muito demais. É impactante visualmente. Todo mundo... Era acho que uma das últimas cenas aí de música eletrônica que teve um link muito forte com a moda mesmo. Não foi isso? Total. Moda e arte também, né? Exato. Outro dia, o Gil, a gente tava vendo uns vídeos dos anos 90. Ah, tipo do Twiq, do Massive Attack. Eram muito ligados com a moda e com as artes. É verdade. Mas aí a cena do Electroclash não aconteceu isso. Eu não sei se hoje... Electroclash veio em 2001, né? Ele aconteceu, estourou em 2001. Foi. Eu não sei se hoje teríamos alguma cena meio similar que não tem nada acontecendo muito ligado a moda assim fortemente, né? Ah, a moda tá passando por um período ruim. Acho que o rock tá muito ligado a moda hoje, né não? Vocês não acham? Rock... É, tipo você vê bandas como, sei lá, o Cassabians, os caras se vestem tudo igual. O Lady Tron se vestem tudo igual também, se você olhar, né? É. Mas é pouca gente, poucas bandas que tem esse cuidado mais do, vamos dizer, do visual na hora de fazer o vídeo e se apresentar em shows, por exemplo, não? É. Não, mas eu não acho que o rock'n'roll tá muito assim, não. Acho que o rock'n'roll ele meio que voltou às origens, né? Assim, de atitude, de visual. Acho, mas na verdade eu não tô acompanhando nada muito novo também. Tá ótimo. Bom, então eu encerro por aqui hoje. Agradeço o presente de vocês. Recomendo então aí, fale um pouquinho da festa de vocês aí, a Finesse, né? De novo. É. No The Edge. É, a gente tá... Acabou de ter uma agora, essa última sexta-feira. Tá agora só daqui dois meses. Lembrando que estamos em novembro de 2014. É. O quê? Em dezembro deve ter alguma, ou em janeiro? Ah, pode ser. De repente a gente faz uma festinha pra se despedir do ano aí, né? Legal. Legal. Então tá bom, gente. Obrigado aí pela audiência. Valeu, Gil. Valeu, Tiaguinho. Obrigado, gente. Adorei entrevistar vocês aqui hoje. Obrigado, João. A gente fecha por aqui então e até a próxima Play It Again. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti